e moçada olha só que foi mais fico que vocês viram pelo amor de Deus e a pindinha tem peixe meu Deus do céu e a bicha tá fazendo nós rodar galera quando tá rodando tá lá ali fala comigo seus meninos Beleza gente vamos pescar agora vamos pescar lá vem tá vindo Cláudio tá vindo Cláudio ali e aqui que tá na mão aqui ó tá disso aqui ó o cara tá sorrindo já o bicho não tem jeito moço já vendo ali sorrindo já tá vendo no meio lá Mariana vai ficar aqui fazendo uma pescaria de piaba mais Aberlândia aí vai eu Cláudio e Auricélio nós vamos bater lá do outro lado lá mas tá os dois lá gente ó tá vendo lá mas tá os dois nós estamos logo ao top aqui ó tem até porto de energia aí ó vou mostrar aqui o porto de energia aqui para nós pescar amanhã de noite o local são top eu acho que de noite vai vir uma chuva mas enquanto a chuva não vem a gente tem que aproveitar né e nós já tem um tucunaré um tucunaré que nós pegou de manhã cedo que eu peguei de manhã cedo era para ter pego dois peguei só um gente infelizmente eu peguei a câmera para mostrar para vocês o tucunaré quando o cláudio ligou a câmera ele não caiu dentro d'água ele ficou lá e deu zebra aí foi triste foi triste triste quando eles falaram ali ó tá varinha dela de pesca ali tem uma minhoca tudo top ali ela vai pegar ali para ver se pega uma piaba e fazer um fritão gente então acompanha aí que nós vamos atravessar por rio da traça do outro lado do rio e vamos bater no barranco tá para quem não sabe ainda nós estamos com o carro quebrado tá mariana bateu o carro no caminhão quer dizer o caminhão bateu o carro na mariana quer dizer o caminhão bateu no carro da mariana quer dizer o caminhão bateu o carro da mariana não bateu no nosso carro carro é nosso gente tá aí deu zebra e nos lascamos não deu porque o caminhão foi embora e nós ficamos no prejuízo mas Deus é todo poderoso e ele dá a benção e ajuda a gente em tudo beleza então acompanha aí gente vai dar certo tchau obrigado vocês os dois eu não quero mais o cara ali no cláudio e eu tô aqui ó eu vou te falar com o cláudio é tu é tu que tá ensinando né cara eu não falei nada eu não falei nada eu não falei nada eu não falei nada eu não tá o mesmo cara ali igual o cláudio velho tá acontecendo bicho meu Deus vai pegar água pra nós lá que sem água nós vamos só esse aí ou bateu mais algum não só esse ali no corguinho bateu mais ele perdeu perdeu um também cláudio perdeu uma vez aí o outro para aí que agora é minha vez galera e é o seguinte estamos fazendo uma tática eu o cláudio oricelli tá rindo de que cláudio tá rindo de que também bicho eu sou rindo do quadro eu quero saber que aquele tá rindo rapaz mas eu nem contei qual é a tática ainda velho gente é o seguinte ó deixa eu explicar pra ele aí deixa eu explicar que vocês viram de manhã cedo aí que eu manjo dos negócios aqui Deus para na Uessa e com flex então ó gente nós vamos trabalhar isso aqui por cima da água e eu venho trabalhando fazendo barulho né para ativar o peixe às vezes o peixe não tá ativo então a gente vai fazer ele para ele ativar e Cláudio e auricélio vão arremessar vindo com isso que de meia água a gente vai três igual que esse cara do nada sincronizado vocês entenderam entenderam né cara para ninguém ter do nada velho mas vai dar certo vai dar certo não vai dar certo é isso aí gente acompanha aqui daqui a pouco vocês vão ver que nós vamos vir com o peixe eu duvido se daqui para 18 nós não consegue pegar o peixe na tática vai ser trabalho de isca na tática pescaria na tática galera é o seguinte a tática já miou já não claro não não para cá o patro esquerdo aqui a tática miou galera tá cheio de água a pé aqui não dá para trabalhar isso que é isso que é por cima então vamos trabalhar isso que é por baixo mesmo deu zebra aqui ó o cláudio já tá rindo de novo eu nunca vi um caba rir tanto vocês já viram tanto que esse cláudio rir já moçada que tá indo aqui nós estamos indo aqui por dentro da água né e o homem já amarrou foi o barco nele lá ó amarrou o barco na cintura ali e falou assim você vai comigo você não vai ficar aqui não então eu vou e nós estamos batendo aqui gente vai dar certo acabamos de ver mais um ali batendo na frente e eu tô vendo um negócio um negócio na água ali talvez seja peixe hein galera eu só vou falar uma coisa para vocês a tática não tá dando certo não tá não já doeu a tática não tá dando certo mesmo olha aí esse maribondo safado velho aqui rapaz tem um maribondo em nossa cabeça aqui que o cláudio tá tá agonhando com esse maribondo já entendeu todo não vai entender não rapaz que coisa da loucura gente rapaz nós já trocou disco aqui tá um rindo da cara do outro aqui que ninguém pega pega nada tá três pega nada e um maribondo em cima da cabeça dos outros e aí cláudio tá foi longe ali é capaz de eu pegar aqui ó aquele lá qual ele não bateu vamos continuar gente aqui aí a fé é a última que morre não a esperança né a fé não a esperança é a esperança é a esperança é a última que morre nós vamos conseguir pegar um peixe galera tá difícil não tá fácil não tá aí eu e cláudio aqui nós estamos remessando aqui mais que tudo aí ó tá dando até dó desses homens já chega as costelas erras chega as costelas dói cada vez que ele joga aqui dá um medo né olha o céu ali também vou falar para vocês gente aqui eu tô bem no meio aqui dois profissionais dois profissionais um do lado do outro aqui esse aqui ó esse de trás aqui ele não sabe jogar isso assim para cima não ele já tremei de ribolo de lado rapaz chega cada vez que ele joga eu sinto a costela ó o outro aqui também tá jogando igual beisebol meu deus eu vou botar o óculos de novo cara tem um cara para ler que fica só tirando gente já deu os quatro tiros já meu deus tá tão preocupado cara gente nós estamos aqui aí aí que que acontece o peixe tá batendo ali ó bate ali nossa frente aí depois bate do outro canto ali aí a gente toca barquinho para cima toca barquinho para cima do peixe chega lá pega nada pega nada na beirada para nós bater na beirada agora agora olha eu pode agora tem que ir para ficar na beirada já tô falando meu povo a situação situação não é fácil nossa situação não é fácil não mas vai nós vamos conseguir vencer isso eu tenho certeza um pouquinho aqui acho que eu peguei eita cláudio lá está o caminho do rapaz lá de novo lá tá perseguindo nós o gordinho ali acho que ele tá achando que nós só pescamos o gordinho tá vindo atrás de nós não tá mas vamos lá gente vai dar certo galera aqui é o seguinte pegar peixe não estamos pegando não mas olha só o nosso final de tarde aí deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá sendo galera não sei se estão vendo nem mais lá vai do rio lá de novo ó vai lá vai lá vai lá arremessa lá lá olha agoniado lá e já deu uma cabelinha danada ali parece que não sabe mexer com carretilha rapaz o que que tu acha Odissele parece que não sabe não sabe 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 não sabe sabe não sabe eu falei 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 nós nós tentou ir lá para o pé do campamento o homem mandou nós foi para mais longe não foi nós falou para ele vamos pescar lá perto do campamento lá o homem o masgofante tá levando nós para o meio do mundo aqui o bicho é terrível e a pinha tem peixe meu Deus do céu e a olha que o bicho tá fazendo nós rodar galera o bicho é grande galera ó o bicho é grande chama claro será que perdeu foi embora tá aí eita caraca o tamanho galera rapaz galera a única a única piaba que o Cláudio pegou meu Deus do céu deixa eu ver você mostra para cá mostra a câmera aí galera ó é deu frito galera rodou 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 que serviram nossos apuros né rodamos aquele lado tá todinha nós foi lá do outro lado batemos tudo subindo lá em cima e tal só lá vamos nós mais para longe que que eu falei nós ia pegar o peixe aonde na frente do acampamento gente agora nós temos um acampamento na frente do acampamento e foi a única piaba que pegou porque não tá pegando piaba gente aí quando pegou a piaba e falou assim ah eu vou escapar essa piaba aqui aí pegou esse piaba aqui aí ele tem essa boinha né pode deixar bota aí é ele tem essa boinha aí pronto botou na boinha rapaz não é que deu certo ele olha a gente tá andando aí eu assim falou assim achou que então né que a boia tava devagar olha tá andando quando a gente gostou perto da boia a boia disparou e ficou deixando nós rodar assim ó falei que acho que é bom demais a tua quer vomitar o cláudio fazendo zerinho aí no bar que é agora vamos embora gente que agora nós completou o fulido completou cláudio e mais tarde pega arrumando de ir é esse bicho não sabe brincar não brincadeira dele é brincadeira séria tu viu ficava fazendo caba rodar mas já tava ficando ela vai topo gente já escureceu no acampamento escureceu aqui no acampamento pegamos mais um mandi ali eu e o eu joguei lá eu deixei lá na espera e olha o céu pegou eu vou mostrar para vocês aqui gente ó nosso novo fogão agora é esse aqui meu já que meti fogo aí agora a gente olha só olha só a maravilha que é isso aqui olha só maravilha vem cá você vem cá vem cá vem cá mostra aqui deixa eu te mostrar o que que você achou disso aqui agora tá não aí de manhã nós chega e usa o fogão ali passa o dia uma banana pegando o outro cortando pau que isso é fogo puxa fogo corta corta a boca e coisa e o fogo não vai agora posso dizer que talvez estragamos um machado né acabou acabou já era ali machado estragou talvez mas vamos tentar fazer corte nele é aí nós vamos ali no meio do mato pega umas pedra o chão toma chama e aí aí chama ficou top ficou top não ficou ficou top da galáxia não eu ainda tinha avisado por causa já como é que o procedimento circunflex nós vamos utilizar aqui para nós fazer as coisas e aí gente agora hoje hoje nós vamos fazer o que hoje de noite nós vamos fazer o vamos fazer peixe frito no disco de arado vai ser como inteiro inteiro e vai ser quanto vai ser três quatro cinco 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 peixe até agora é cinco não tem são três cinco meses exatamente o que eu fiz lá em casa o pessoal que tava lá no instagram viu né tá bom vem cá e só que tá lá no meu instagram viu aí hoje eu tava com o telefone celular aqui ó descarregando a mão mostra para eles quanto quando é que tá bateria aí tem sempre sempre um centro da meu mostra aqui para o pessoal aí olha só o negócio também top 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 aí deu certo então então fácil né quando isso o cara limpa tá ali e quem olha aqui e se não vir lá no instagram tá atrasado corre lá que lá em tempo real é lá tá ligeiro lá gente as coisas entendeu até até os perrengue lá a gente aí é que ela tá mostrando que não tem como postar no youtube direto né não tem não e vamos para cá que coisa mais maravilhosa a gente eu só eu fico orgulhoso de ter um fogão desse aqui tá vendo e aí a nossa da esposa aí tá temperando o outro tá tratando o óleo só três horas já tratou aqui é todo um trabalho de equipe né foi por a mão né oriceiro tô falando que o pessoal que é todo um trabalho de equipe pega a sua parte o outro trata e o outro tem pera o outro cozinha frita e todo mundo faz alguma coisa fora sabe tudo organizado responda para mim com todos você não tu viu que alguém aqui nesse acampamento sem fazer nada não até agora não graças a deus né todo mundo ajuda um lava-louça outra ajuda no que pode um cortou a lenha um um pesco um trato uma limpa eu só cozinho Mariana o papel principal Mariana se não fosse ela fazer a comida ninguém sustentar ninguém sustenta sem comer né e a comida vou falar é bem feita mesmo agora até agora eu tô rotando na comida parece que a comida é de primeira tu é doido é porque é pesado no fogão de lenha né é doido fica forte comidona diferente e fica forte vou contar para vocês e aí moçada só tem outro e agora a gente eu vou falar com vocês tem mais fogo do que tudo agora eu não tenho né agora tem já e o problema era fogo agora tem fogo agora já esquentou já esquentou eu me fiz ligeiro demais cuidado com essa coisa isso eu vou deixar só o que eu não vou deixar não se não ninguém aguenta pegar depois a farinha de pulga aí não para ver né tem um ali ó feijãozinho com a farinha de pulga e a costela dessa aí dá certo não dá foi lá no joelho do agora claro não tem a proteção circunflexão de lateral não filho agora sai fogo para todo lado dentro aí pode fazer uma feijoada rápido raro faz bora fazer claro na próxima vez falei feijoada não bora bora fazer a feijoada pessoal agora a gente o pessoal tá tinha muita gente pedindo feijoada então o problema é para fazer a feijoada tem que fazer completa tem que fazer a feijoada o couve a laranjinha o torresmo eu tô na dieta não posso sair da dieta tem que fazer completa já quer que eu saia da dieta desse jeito e aí ó torresmo é de pouco é proteína é gordura boa mas cláudio tu ouviu o que ela falou tem laranja tem laranja para fazer a faixa de orelha de porco é gordura boa coxelinha de porco é gordura boa calabresa é gordura comida é gordura boa proteínas animais são gorduras boas que a maria tá na dieta a única pessoa que tá na dieta aqui é eu e claro mas ele não tá mas você não sabe de negócio não vou parar com o peixe o peixe já já pessoal acabamos de chegar aqui para olhar uma carne quer dizer eu levantei a tampa ali da panela mariana falou assim tu tá pensando que eu tô pensando isso aqui não tem pimenta não enfim ela é a própria pimenta gente então nós vamos pegar aqui ó sobrando um assado de tarde aí nós vamos pegar ele não fazer o que paixão vamos fazer farofa farofa um banana manica que banana manica é doce porque com banana amarga não presta a farofa da terra gente na verdade não é porque ela não tá completamente doce mas ela é muito boa né não cláudio é a terra top banana amarga olha só não tava doce a fazer uma banana não uma banã da rápida não tava boa não tava escuro da lá não tava docinha né O farofa é bom com banana doce, para ficar agridoce. É isso aqui. Aqui, a Nanica. A Nanica é docinho. Ontem nós comprou outra vez, que tem garrido. Vai com limão, né? Já está. Já está preparando limão, né? Hoje o Cláudio trouxe nem um chazinho para nós. Não, o chato morreu. Ninguém lembrou, não morreu. Vocês estavam errando aqui, né? Não morreu. Morreu, o chato morreu. Eu escutava as gargalhadas dela daqui. Cláudio, tu já viu tão interessante? Ele se afoga tudinho, né? E depois quando seca, ele volta tudinho de novo. Caraca, aquele chazinho ali é bom, né? Eu não vi um gai mesmo dele, não. Não vi, não. Gente, nós estamos aqui, ó. Essa aí vai ser o que, Paixão? Olha essa aí. Vai ser uma... Farofa. Para farofa do banana, né? Olha aí, ó. Aqui está quase no jeito, meu irmão. Acho que é para tirar aquela frigideira ali, né? Tirar lá, amor, que... Eu vou tirar aquela, senão ela vai pesar. Moçada, olha só que foi mais fixe isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Olha. Rapaz, o coelho está de primeira mesmo. Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar com vocês, olha. Eu vou ver ali embaixo agora, porque pegaram mais outro peixe na minha vara lá, ó. Rapaz, os caras são fodas. Aí, foi a Auricelio, não foi? Bicho. Fala. Diz aí. Se não foi na minha vara. Ah, não foi na Auricelio mesmo? Rapaz. Mas quem pegou? Foi eu. Foi tu ou foi o Claudio? Não, foi eu também. Fala aí, moçada. Nós estamos aqui, gente, nós estamos na pescaria, pescando mandir. Ele está perguntando se serve desse tamanho. Serve, rapaz. Mas não é mandir, não. É, não é? É diferente. Está vendo que ela é diferentão? Bichão escorrido. Está bom. Estou aí, a Clara, estou ali também. Olha lá, Clara, olha lá. Olha lá, olha lá. Vê se ela está do jeito. Deixa eu voltar ali para cima ali para mostrar para o pessoal. Meu amigo, vocês veem aquele peixe ali, está top das galáxias, velho. Galera, olha só que coisa mais chique do mundo. Meu lindo céu. Eu estou aqui só. A Marina está só verificando nesse vídeo para desgrudar. Esse daqui, gente, eu coloquei um pouquinho para fora sem querer, mas ele vai desgrudar. É, está bom. Na hora que eu tirar os outros, eu vou jogando o óleo aqui, vou jogando o óleo aqui, que ele dá fé. Mas bem, esse modelo nunca tinha feito, hein, paixão. Nunca tinha feito. É porque nunca tem muita gente para fazer. Nunca tem muita gente para fazer. Gente, é, foi o que eu falei para a Mariana, sempre é pouca gente, sempre é eu, Mariana e Cláudia, as crianças. Veio o rapaz ali, mas o rapaz não come direito, não. Ele não achou que ele ia comer, né? É, achou que ele... De manhã a gente achou que ele ia comer com a gente, mas aí eu não fiz muita comida e ninguém comeu. Só nós mesmos, aí nós tivemos que comer muito para não jogar foda só. E aí, Cláudio? Os mandizinhos, acho que já pode tirar, hein. Tá cheio ou não tá cheio? Deixa eu dourar um pouco mais, não, Cláudio? O mandizinho, não? Cláudio, explica para o povo como é que foi o procedimento aí que nós fizemos nos peixes. Nos peixes? É. Esse aqui foi bem picadinho ali, como é que der? Fez o chiquezinho. É, sim. Esse bichinho aqui, eu ia fritar ele inteiro, mas... Fala assim, eu estou aqui só fritando. Eu? Fala, me entregaram pronto. É, está prontinho aqui, gente. Não sei nem o que está acontecendo, gente. Não. Mariana achou que ia se queimar ali e deu com os pensamentos... Muita fumaça nos olhos. Muita fumaça nos olhos e falou assim, assume, Cláudio. Mas, já está quase? Quase não, não está? Está. Está muito bom. Esse é um que está feliz, hein. O bicho disse que vai pegar um inteiro para ele. O que tu acha, Cláudio? Pega. Cláudio, tu acha que... Eu acho que ele passou lá no médico lá, né? Passou. Mas ele está levando muito a sério, não está? Está. Está bom? O bicho está levando a sério que Mariana falou que trouxe um prato e ele trouxe uma bacia. Isso aí é só espartadinho. É. Era verde a bacia dele, não é? Era verde. Pelo que é verde mesmo, mas o bicho levou a sério mesmo, estou te falando. Deixa eu ver como é que está isso aqui, já. Está bom ainda? Não está bom, não. Estou aqui no meu lado, está a gente do que é certo. Gente, olha só que top. A esposa de vocês faz um peixe desse para vocês. Desse aí. Desse aqui? Desse modelo, né, Paixão? Olha aqui. Ficou top demais, velho. Não vai, não. Ficou top, top, top. Ficou mais chique, eu estou até que olhando aqui babando, velho. Só para me esquentar ali a farofa, né? É. Eu vou pegar um mandir e um pedaço do rabo de um peixe. Tu? Só quer isso. Bom, assim... Não sei. Se disserem que vai dividir, assim, por uma divisão e dá para mim comer mais... Tem cinco peixes, né? Um para cada. Brincadeira. E um para cada quem é que vai comer só um mandir? Tu está de dieta. Não, meu filho, minha dieta é da proteína. A dieta de vocês é da carboidrato, a minha é da proteína. Claudio, não, peraí. Claudio. Cinco peixes, um peixe para cada. Mas ela não está de dieta. Um mandir menor é o dela. Não é não? Ainda bem que eu não estou de dieta. Está de dieta mais, não? Acabei a dieta agora. Suspendeu? Suspendi. Eu vou comer primeiro e depois continue. Olha o seu está de dieta. Quem? Tu? Não estou de dieta, não. O marido acompanha a esposa quando está de dieta. Então o outro mandir é do marido, não é? Hã? É, uai. Tem que fazer tudo que eu não faz. Toma. Toma. Então está bom. Então eu fico com o mandir e a costela. Eu fico com o mandir e a costela. Entendeu? Acompanhar, né? Tem que acompanhar. Vocês falaram, tem que acompanhar, né? É por isso que a minha mulher não tem dieta assim. Gente, olha só que coisa mais chique. Olha só que coisa mais chique isso aqui. Um peixinho. Farofinha de banana. Com costela. Linguiça apimentada. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Salada. Salada. A única coisa que eu não sabia o que era. Um feijãozão top. Um arrozinho top. E olha, gente. A costela ali também. Ainda tem uma costela. Ah, Maria, o povo aqui hoje vai comer com força. Hoje o trem vai dar certinho, viu? Ah, Maria, meu, porra. A hora do céu nem gosta de comer. E aí, cara? Tava olhando a linhada ali, mas nada. O Tatu foi um que não pegou nada hoje de noite. Não, mas eu vou pegar daqui a pouco. Vai dar certo? Vai dar certo. Então vamos fazer outra coisa dar certo, né? Agora? É, comer. Cadê as coisas aqui? Olha ali, ó. Olha em cima ali, ó. No copo. Tanto que nós remou hoje. Tanto que nós remou hoje, mano. Nós remou foi pra caramba aqui. Tá aqui, eu botei uma pimentinha aqui, top. Feijãozinho. Coloca pra mim. O plástico, cadê os copos, né? Esse aqui. Feijãozinho de primeira. Gente, olha lá, Maria. Eu filmo ali o pratinho de casa ali no meu canal. Olha o tamanzinho, gente. Gente, não dá pra ver o trancol aqui atrás desse prato, não. Isso é o peixe. O peixe é... O peixe tá a volume, né? Esse peixe, ele... É, o peixe, ele cresce, né, Claudio? Fala assim, remamos demais. Não, mas não remou muito, remou hoje. Remamos com força. Gente, o Claudio tá aqui encostado na mesa. Pra ver o tanto que eu vou colocar. O peixe é ser velho. Eu tô colocando a frita. O peixe... E ele gosta de ver o mal, tá? Ele gosta, velho. Ele falou assim... Eu vou esperar pra ver que tanto que vai colocar. Então eu disse assim, ninguém vai comer mais que eu nesse acampamento hoje. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, que intimou. Diz que ninguém ia comer mais que ele nesse acampamento. Olha lá, olha lá, olha lá o tamanho dela pra ele. Cadê tudo? Ele foi o refrigerante que caiu aqui dentro, meu amigo, isso aqui. Meu Deus. Deu pra perceber. Olha aí, olha aí, nós fizemos aqui a boa. Isso é a bule, Aliceroy. Isso sim. A bule? o que que acontece, olha o Célio, essa parte aqui vai ficar para você e para sua digníssima, beleza? não é, não é Cláudio? é, é, tá aí, tu vai querer repetir? falei eu vou, vai Cláudio, não, não, vai repetir, ela vai repetir só com o estelo é porque assim o Cláudio falou meio assim estranho, né, eu achei que ele queria repetir rapaz, eu ia falar, nego, se tu repetir depois de uma botada dessa aí, meu amigo, velho eu vou ter que ligar a câmera mesmo, não, ficou grandão não, é a salada, ficou melhor do que o do Cláudio, é a salada, é não, eu vou ter que defender tu, é eu aí, só fica grande assim por causa do peixe, mas coloca o teu aqui do lado Cláudio, coloca o teu, vem aqui, olha o mesmo tamanho, tu já comeu metade já, comi não, deixa eu ver, não, coloca aí direita aí para nós fazer a comparação, tu já comeu metade já, não comi não, tu já coloca no refri aqui, olha o buraco ali no prato já comeu, esse Cláudio, eu quero saber o que é que ele fica me esperando, é porque ele disse que hoje ninguém como aquele nesse acampamento, olha só, ele te intimou, legal ele pegou a pimenta mais fraca, foi? Ele? É? Ele não é pimenta não, ele não é pimenta não, é uma erva, caixinha tá bom esse aqui, tá bom, o peixe tá bem temperado, ele tá bem ó, tá minha filha, eu passei fumaça muito bom, muito bom, gente, vamos jantar, ele tá, ele tá, ele tá, ô, Auricel, do vídeo de mais cedo, tá aparecendo, colocando as baciadas fala, a bacia é verde da dieta, oxe, não entende, ó, o médico falou assim, ó, você tem que comer tudo do que é verde ele pegou a bacia verde eu acho que esse beijo do Cláudio, eu acho que ele me rolou não, e o médico mandou comer muito peixe, não mandou? mandou peixe é proteína, peixe pode ó, tu pode comer quando pegar tila, ó, o cunário é assim, tu como inteiro, hein, eu disse, não, tem que lembrar dos outros eu disse, não, mas é porque, hein, sua dieta é maior do que a dos outros eu disse, não, meu filho tá muito magrino, hein, rapaz tu não falou que não foi cláudio de nicotu, não? foi falou? falei é por isso o médico sabe qual é a dieta só um pouquinho de arroz, querido tá comendo um pouco mesmo, hein eu tô te falando, você tava precisando que eu tava com brincadeira? moço, a comida nem saiu pro lado de fora da bacia, coitado tá doente o homem o Cláudio intimidou o coitado eu? o Cláudio intimidou o Óriso ele mesmo, ó agora você tá com medo de sofrer burro também ah, vai pega o peixe inteiro ele inteiro é pra mulher ah ele deixou o peixe inteiro ele deixou o peixe inteiro pra Berlândia não, mulher, se você não comeu eu te ajudo ele com o que que tu falou? quem tem que seguir quem? o casal tem que andar unido, né? é sim então a Berlândia come todo bora vamos comer, gente olha, um pequenininho, ó galera, é o seguinte, ó, nós estamos aqui agora comendo todo mundo aqui no chão aqui, ó carro redatado, né? e quem gostou desse vídeo deixa o like inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, beleza? gente, esse vídeo aqui não vai ter abraço porque o telefone ali tá com um probleminha ali de ligar e desligar agora nem a bateria deu foi problema mesmo, beleza? mas no próximo eu vou conseguir trazer os abraços aí, tá? tchau, obrigado a vocês tchau, tchau